E é com um grande gosto que temos o programa, vamos oferecer um programa muito rico. Começámos ontem a falar do teatro, o teatro da tabela periódica. Hoje, a Luísa Adriana Oliveira, a falação pesquisa científica. Amanhã, a Mónica Ptencourt Dias, aqui à mesma hora. Aqui é a diretora do Estudo Publicante de Ciência, uma jovem cidadã portuguesa que, apesar disso, já está no cargo do topo. E é também uma advogada de ciência. Amanhã vem falar, informalmente, connosco sobre ciência e sociedade, que é, de facto, o... Agora vou usar uma outra língua, o Light Motivo. Ciência e sociedade é o Light Motivo, etc. A relação entre a ciência e a nossa vida. A cultura científica é isso, a relação da ciência com a vida. E o tema de hoje, de escrita científica, é um tema que enfrente, que enfrente a angústia que todos nós sentimos. Quando nós começamos a escrever qualquer coisa. Por muito, acho que foi por muito habituado que estejamos a escrever, sentimos sempre a chamar-lhe a angústia da paz do lembrar. O que é que eu vou lá a pôr? Como é que eu vou lá a pôr? O que é que eu vou conseguir pôr? O Dr. Luiz Adriano Oliveira é professor de Engenharia Mecânica aqui nesta universidade. Além de professor de Engenharia Mecânica, e professor de Engenharia Mecânica, e professor de Engenharia Mecânica de Fúdios, e tem várias coisas nessa área. Como há, já começou lá alguns anos. Já está filmando. Embora me apareça. Como ouçam quatro que eu sou onde aprendi, eu vou te fazer uma das mesmas vezes. É isso? É milhão. É milhão. É milhão. Comencei em seis. Em 77. Em 77, depois depois em 82, eu vou te dar. Foi? Final? Eu também, eu também sou do de 13 anos. Eu também já estou na idade de trabalhar para o bolo. Agora, quero dizer que têm livros para alguém um pouco, que somos nós, os quais estão na mesma ética e investigação científica, via das boas práticas de construção de caso, que está nas agrarias, principalmente nas melhores, se não tiverem comendo, é na Lidl, e na mesma editora há um livro que surge, depois que é o que é, o parecido. É, verdade, não. Descrição científica. Se gostarmos da palestra de hoje, como eu tenho a certeza que vai acontecer, não se esqueçam que este é um livro. Só não podem vir aqui ao Rómulo visitá-lo, porque ainda não temos, mas eu acho que vou mandar comprar, depois da palestra de hoje. Ele, no meu primeiro livro escreve sobre esse tema da escrita, já tive um outro livro anterior, portanto, que teve a subedição. Eu informei-me, eu sei tudo sobre o currículo dele, mas não vou mostrar-lhe. E, portanto, se não me deve, vocês vão ser avaliadores. Acho que é a melhor maneira de... Eu tenho a certeza que ao meu grande valor, nós convidámos-lo, porque ele é um grande comunicador. Aliás, para saber escrever, é preciso, em primeiro lugar, ter a ideia da comunicação. O Luís Adriano de Oliveira estava, digamos, nós, no Rómulo, estamos em falta para com ele, que não tínhamos convidado, é hoje o dia, e vai voltar. Posso progredir isso? Absolutamente. Ele vai voltar, ele vai voltar, porque ele tem outros temas que nos interessam a todos, mas hoje o tema é como superar a angústia da página. E, se tivermos ideias na cabeça, porque há quem não ganha, mas como é que eles vão-nos pôr-lhe para cá? Obrigado. Eu é que agradeço. Se não gostares, depois não convido. Começo por agradecer, naturalmente, ao colega professor de Cais Vilares, o convite que me dirigiu. Agradeço também às pessoas que estão aqui, o trabalho que se deram dificuldade. Para mim, também vamos mesmo começar, entrar no livro do sujeito. Eu começo por apresentar isto, este intervalo aqui, não é uma gralha, significa que esta palestra, está dividida em duas partes. Uma parte em que, digamos, a escrita é encarada enquanto processo de comunicação. E há considerantes que se podem dizer em torno desse aspecto. E, depois, tomam liberdade de fazer algumas recomendações da dito prático, remetendo embora o pormenor dessas recomendações para o livro. Porque se não estava aqui a fazer um receituário, não é bem essa a ideia, naturalmente. Portanto, ainda assim, se eventualmente, no final, acharem que as recomendações da dito prático querem assim que esclarecimento acrescido, pois eu estou cá à disposição, até à manhã, se teremos cá, como que hoje, se não sejarem a porta deles. Ok, então, começando já pela motivação, objetivo e livro de apoio. Qual foi a motivação que me levou a escrever este livro e, digamos, a refletir imenso sobre isto? Bem, como sempre, nós, professores, devemos as nossas motivações a quem? Aos alunos. E eu tenho aqui a primeira motivação que me levou a pensar quando eu algum dia tiver tempo livre, eu vou mesmo responder a este homem. Não foi eu, foram vários que me disseram mas o professore, deixa-lá essa coisa, então, ao cientista, basta fazer boa ciência, eu sou aluno de engenharia, eu não sou das letras. Portanto, se eu tiver os meus cálculos correctos, o seu projeto estiver correcto, deixa-lá isso para as letras. Muitas vezes fizeram isso, estamos upwardem tempo, e outra, e eu disse várias vezes, olha, a vida vai-lhe mostrar que se tiver um projeto espetacular, mas se houver um concorrente com um projeto de menor qualidade que saiba vender o melhor, você vai perder o projeto, pois na altura vai perceber o que é que eu lhe estou a dizer agora. Mas, pois pensei, vou aí descrever sobre isto um dia, bom, e outra coisa curiosa é, numa defesa de tese, e nós participámos todos em vários júris de tese, mas muitos, muitos júris, aconteceu frequentemente uma tese brilhante, uma tese de investigação brilhante, e, no final, é, digamos, documentada por um relatório que é a ASA, pura e simplesmente, e aí eu disse, mas sabe lá, quando estou, ah, doido, sabe o que é que se passou, você tem um trabalho espetacular, está voltando com uma tese com um relatório escrito, que vai acabar, eu disse, ó, gostou, é sempre a mesma coisa, não tive tempo para redigir, é sempre assim, é, portanto, dizia, o doutor Arborou, olha, você, se não tiver tempo para respirar, você morre, se não tiver tempo para comer, você morre, temos oportunidades, se nós não alocarmos o tempo necessário à escrita, depois reservamos para a escrita, aquele tempinho que sobra, depois de ter feito experiência, e mais uma experiência, e mais, a valorizar o conteúdo, estragamos a forma, e vamos cá doido, de maneira que, estas foram as duas primeiras motivações, mas há várias, quando uma pessoa está, reparem, como todos sabemos também, isto é, uma caricatura do número de investigadores cada vez a crescer mais, porque a investigação está democratizada, agora somos todos investigadores, ainda bem, mas as verbas para finalizar essa investigação não acompanham o crescimento do número de investigadores, não acompanham, e, portanto, há aqui uma grande, grande pressão para publicar, enquanto própria condição de sobrevivência, Paulo e João Pérez, portanto, há esta febre de publicar, e, portanto, publicar a todo custo, publicar rapidamente, e, portanto, por vezes, subestimando a qualidade da publicação, e, portanto, era outro aspecto que eu gostava, também, de abordar, a engenharia, o ambiente empresarial, também, há muita competição, há muita pressa para fazer relatórios, as empresas, que neste momento já se deram conta, têm de apostar na diferenciação e, também, na inovação, o que é ótimo, claro, e que dá alguma valorização aos nossos doutorandos e aos nossos doutorandos, tudo isso é bom, mas, realmente, há uma grande febre de escrever, 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 publicar, e, portanto, por vezes, subestimando a qualidade daquilo que se escreve. E as consequências são, cá está, subestimar a qualidade do trabalho, sim, subestimar a qualidade do relato, que é aquilo que eu ocupo hoje aqui. Tempo insuficiente, cuidado insuficiente, em termos de forma e em termos de conteúdo. Bom, nós sabemos que o bom relatório não é uma garantia de que o trabalho é bom, agora, o mau relatório é uma garantia de que o bom trabalho é completamente destruir, por um mau relatório destrói um bom trabalho. Portanto, este é outro aspecto. Claro, tudo isto são formas de queimar oportunidades. Eu tenho aqui uma primeira carica, que isto é do livro. Tenham, ouviu, os livros, as cifras que eu escrevi isto isto. Isto é uma forma de queimar uma oportunidade que me parece bastante dispersiva, não é? Este homem que está aqui a tititar de ferir, a única hipótese de que tem de sair é pela escada, mas precisa de ser que é assim, e, portanto, ao queimar, isto deve estar a queimar uma oportunidade de salvar a vida. Naturalmente, isto é uma hipótese, é uma forma de queimar oportunidades, mas arrasar bom conteúdo por um mau relatório é uma forma de queimar oportunidades, porventura a oportunidade que pode ser unida. O objetivo de dirigir, então, aos elementos mais jovens é contribuir para que o relato escrito do trabalho tenha, seja lido, seja útil, seja reconhecido, tenha impacto, não é? Se tratar de testes, naturalmente, há templates para as teses. O nosso departamento tem excelentes que é bom respeitar, mas depois abordarei, mas cá está. São facultados, como as instituições, muitas vezes, muitas vezes não são, e há de saber como reagir, publicações e revistas, pois bem, elas têm instruções para os autores, têm instruções para os autores, têm de ser respeitadas, mas respeitá-las é necessário, mas não é suficiente para garantir o impacto da... digamos, e sequer que elas sejam aceites, não é? Depois há outros aspectos em que é importante a vertente escrita, projetos, relatórios, relatórios até de estágios, relatórios, sei lá, folhas de ópera, numa empresa, tudo isso é trabalho escrito carácter científico, tem um estilo próprio, não é poesia, e cá está, respeitar os formatos é necessário, não garanto, mas é necessário. Portanto, resumindo, um guia de boas práticas pode ser um apoio, e é essa a ideia, mas não mais do que isso, porque, obviamente, cada pessoa é que escreve o seu próprio relatório e cada pessoa é que... não é mais do que um pequeno apoio. Ora bem, cá estão os tais três livros do que o professor Carlos Fiulhais, aquilo que se referia, há pouco. Isto é um primeiro, introdução, digamos, à investigação, este está mais centrado sobre a vertente ética da questão, mas isto no fundo é uma trilogia, que eles estão todos ligados, e este é um livro de apoio da... daquilo que eu estou a dizer hoje, que eu peço desculpa, mas esqueci-me de trazer. É isto aqui. Pronto. Qualquer um... Não é repetido daquilo de primeira dissertação e tese, não? Nada, nada, não é autoplânico. Não, 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 não. Não, tem, naturalmente, há dois ou três aspectos que são reabordados, mas com uma ótica completamente distinta, não é? Ainda assim, isto faz uma trilogia. Bom, então, aqui, se me permitem, este slide que eu vou apresentar a seguir tem a ver com a construção do conhecimento e as fases características. Eu pedia, se deram ao trabalho de Cabir, se fosse possível, centrar um pouco a atenção neste slide, que é um bocadinho denso, talvez denso, mais denso do que deveria ser em tempos ideais, mas que retrata o processo de construção do conhecimento. É que esse processo é que depois tem de ser valorizado. Tem de ser valorizado pela... Tem de ser valorizado pelo relatório. Cada fase desse processo tem de ser valorizado. Então, eu, muito rapidamente, muito resumidamente, eu... Para mim, para mim, isto é mover, é transversal a qualquer processo de construção do conhecimento, pelo menos naquilo que nós designamos, especiências exatas, um bocado euforicamente. Selecionar e encontrar o âmbito de trabalho, ou seja, quando eu estou a fazer um trabalho para... de construção do conhecimento, até à área científica, eu começo por selecionar o âmbito do trabalho, o âmbito temático, ok? Não vou trabalhar sobre uma coisa porque não gosto. Se eu gosto de automóveis, não vou trabalhar sobre futebol. Ler, refletir e aprofundar. Cada vez... Eu estou a partir do zero, não é? Portanto, se eu estou atraído por uma determinada temática, sobre qualquer coisa de investigação, eu tenho de ter algum conhecimento básico. E, portanto, tenho de ler, ler, ler. Mas ler tudo e mais alguma coisa, jornais, livros, enfim... Talvez, ainda nesta fase, não propriamente antigas contas. Mas ler imenso, ler imenso. É profundar. É profundar. Já vamos ver por aqui. É conceptualizar o que é que está em jogo. E, sobretudo, o contexto social. Hoje em dia já não se fazem almoços grátis e, portanto, digamos, eu dizer que quero investigar o que quero investigar, sem conseguir mostrar a utilidade prática daquilo que vou investigar, pois não consigo financiamento. Só tenho financiamento no almoço. Portanto, o contexto social é muito importante para localizar, para bem entender. E aqui, aqui, esta fase é crucial. Definir o estado da arte e identificar questões e eventos. O estado da arte é, de grosso modo, é caracterizar o que é que... Já estamos a funilar, não é? O que é que se sabe, o que é que já se sabe, o que é que a comunidade científica publicou, o que é que se conhece sobre este âmbito temático. Vamos começar sobre questões ligadas a este âmbito temático. O que é que se sabe? Mas, paralelamente àquilo que se sabe, eu não vou, com certeza, trabalhar sobre o que já se sabe. Não vou resolver o problema que está resolvido. Vocês já me disseram com o símbolo ou com o método. Portanto, não vou fazer isso. O que eu vou, ao descobrir o que é que já se sabe, eu vou também localizar o que é que ainda não se sabe. E é sobre aquilo que ainda não se sabe que eu vou encontrar as minhas oportunidades de trabalho e de investigação. E não sobre aquilo que já se sabe. É isso que vai legitimar o meu trabalho. É trabalhar sobre uma coisa que ainda se desconhece. Dessas coisas que são, infelizmente, há muita coisa que não se sabe. Mas, por outro lado, felizmente, não vou ficar desempregado. Das coisas que não se sabe. Eu vou definir disto de oportunidade, identificar as questões que estão aí abertas e eleger uma questão sobre a qual vou trabalhar. Aí, digamos, o apoio da direção de tese, da diretora de tese, do diretor de tese, é fundamental. Porque há que ser realista. Ao eleger esta questão, eu tenho de eleger uma questão simultaneamente ambiciosa, mas realista. Eu sei que tenho, tipicamente, se estiver a dizer-me doutoramento, em três anos para acabar o doutoramento. Mas eu tenho de eleger uma questão. E, a partir desse momento, esta passa a ser a minha questão. É a minha questão. Naturalmente, esta coisa há que pensar. E se alguém, entretanto, trabalhar sobre ela? Ah, pois, é verdade, mas por isso mesmo é que eu tenho de estar sistematicamente a atualizar a minha caracterização do estado da arte. Esses são outros aspectos. A partir do momento em que eu elegi a minha questão, eu vou ter, com certeza, duas ou três inspirações, uma ideia de base, para construir uma hipótese de trabalho. Uma hipótese de trabalho é uma hipótese de resolução do problema que eu quero resolver. É uma hipótese de solução que eu quero encontrar para o problema. Uma hipótese não há mais do que isso neste momento. Eu preciso de trabalhar sobre ela para testar. Mas, bom, é uma ideia. Eu tenho partido de uma ideia. Talvez durante uma insónia. Talvez em conversa. Talvez em leituras. É uma hipótese de trabalho. A testar. A partir do momento em que a hipótese de trabalho está, digamos, definida? Eu vou selecionar instrumentos. Pode ser um computador com um programa de cálculo, para fazer cálculo numérico, simulação numérica. Pode ser medições experimentais, medições de campo. Pode ser tudo o que for. Instrumentos a que eu vou recorrer para obter resultados. A partir daí eu obtenho resultados. Eu estou a fazer uma caricatura muito rápida, não é? Mas depois, se quiserem, é só conversar. Obter resultados. Como sabem, estes resultados. Então agora os computadores são altamente generosos a oferecer resultados. Sai, 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 tudo e mais alguma coisa. Parte daquilo é lixo. Grande parte daquilo é lixo. Há que separar um período do joio. Essa é a fase de validação. Eu tenho de testar, validar, não é a mesma coisa. Testar, verificar até e depois validar os resultados. Para quê? Para ir à confiança nos resultados que estou a obter. A partir do momento em que eu tenho confiança nos resultados que estou a obter, então eu vou começar, de facto, a resolver o meu problema e a extrapolar para questões que ainda não são conhecidas. É, digamos, a componente mais rica, mais enriquecedora da minha investigação. Então eu aí faço uma exploração, uma organização, sobretudo da interpretação física. Muitas vezes os resultados são números, mas aquilo tem o sentido físico. Terei de fazer a interpretação física. Interprestar, discutir, o que é que está de acordo, o que é que não está de acordo, como outras referências. Quer dizer, há aqui toda uma fase de discussão, 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 discussão. E esta discussão leva a quê? A conclusão. E as conclusões? As conclusões são, aí sim, já com alguma confiança científica, alguma legitimidade científica, são conclusões do meu trabalho, que dão, com certeza, abordar de novo esta questão, mas agora já há que uma resposta. Há que uma resposta sólida. E a partir daí eu vou disseminar as conclusões. Como? Por via oral, ou por via escrita, que é a escrita científica. A escrita científica tem, por missão, valorizar todas e cada uma, todas e cada uma, destas fases. Por isso é que eu estava a pedir, digamos, alguma atenção. E eu demorei algum tempo a construir este salário. Porque gostava é que eu fosse abrangente, genérico, valesse para muita gente. Eu julgo que sim. Mas se acharem que não, até agradeço, porque é uma forma de tipologia. Ok. Agora, o processo de comunicação. O processo de comunicação tem, tem, tem agentes e tem fatores condicionantes. Não é? Esse processo de comunicação, como a ver, nós se recorremos aqui ao, 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 ao nosso querido Vinícius Memorais, eu costumava dizer que a vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro nessa vida. Estão vendo? Não está lá lá. Não está 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 lá. Então, paralelamente nós podemos dizer, ok, à semelhança da oralidade, a escrita científica é a arte da comunicação. Embora haja tanta incomunicação nessa vida, nessa escrita, concretizei, concretizei. Por exemplo, por exemplo, são pessoas de figuras bonitas. A questão dos referenciais. Reparem neste slide. Está aqui um jovem a dizer, como é que eu posso passar para o outro lado do muro? E este aqui está a dizer, mas porquê é que queres passar para o outro lado do muro, se já estás no outro lado do muro? Ou seja, cada um está a falar para o seu lado. É uma questão de referenciais. Se o autor não souber tomar em conta os referenciais do leitor, cada um está a atuar para o seu lado. A comunicação nunca vai acontecer. E cabe a quem a responsabilidade de fazer o matching dos referenciais ao autor. O leitor não pediu para o livro aparecer. Quer dizer, o autor é que quer ser lido. Portanto, esta questão é crucial. Em meu ver, o processo de comunicação tem vários agentes. Tem, bom, a mensagem, é o conteúdo, digamos, a transmitir, mas tem depois o emissor, que é este homem, esta pessoa, o emissor da mensagem, que é o receptor da mensagem. E depois tem o canal de propagação. O canal de propagação é o suporte físico. Quer dizer, pode ser, sei lá, pode ser tudo. É uma linha telefónica, ou pode ser analógica, ou agora, mais frequentemente, é digital. Mas é, pronto, é o suporte. O suporte da comunicação. O suporte, digamos, não é? Depois tem o meio de comunicação. O meio de comunicação é o instrumento a que nós recorremos para formular a mensagem. Pode ser fala, pode ser escrita, pode ser pintura, pode ser uma série de coisas. E aí está. Enfim, há muita coisa a dizer sobre isto, mas isto não é uma aula para fazer. Agora, este processo de comunicação está sujeito a condicionantes. E é muito interessante refletir um pouco sobre esses condicionantes, porque quem está a escrever tem de ter consciência de que essas condicionantes existem. Por exemplo, coisas que às vezes a pessoa não se lembra. O ambiente em que ocorre é uma condicionante. Mas também, por exemplo, pode interferir com o ruído físico, pode ser um ruído psicológico. O que é que eu quero dizer com o ruído psicológico? O ruído psicológico pode referir-se à incapacidade parcial ou total do receptor para receber e interpretar a mensagem. Mas também até do emissor para formular, recorrendo a referenciais que sejam partilháveis pelo receptor. Quer dizer, o processo de comunicação é um matching. Portanto, na emissão, na transmissão e na recepção pode ocorrer ruído. Por exemplo, o nível de preparação e receptividade do receptor é a função, quer dizer, se não entender que seja gulo. Não, não. Pode ser uma questão geográfica, religiosa. Pode ser toda uma série de... Pode ser cultural. Rapare, este homem que aqui está... Isto aconteceu-me há dois anos, em Bombeí. Eu estava a tentar tirar uma... Num mercado, estava a tentar tirar uma fotografia, um mercado chiquíssimo. Uma senhora que estava lá a vender e fechar, não sei o quê, achei aquilo chiquíssimo. Puxei da minha máquina e fiz assim um... Dá-lhe licença? E ela começou a dizer assim... Não, pronto. Esqueça, esqueça. Não é, meu amor. E ele... Não, não, não. Volte, volte, volte. Há aqui uma... Incomunicação. Reparem, ele... Este homem aqui, aqui... Aqui... Ele está a dizer que sim. E foi aí que a senhora me disse... Ah, faz favor, faz favor tirar fotografia. E eu ia-me embora. Portanto, há aqui um ruído de comunicação. Outra coisa é engraçadíssima. Ah... Esta... Esta fotografia foi feita há... Há cerca de... Sei lá... Um mês e bem dois meses, talvez. Foi justamente em... Em... A senhora estava lá a convidar uns colegas de trabalho, sei lá, porque estão lá em casa e... Então convidou estes... Estes pessoas e disse... Ah, tenham ido com fotografia a fazer... Aqui um sucesso para o Luís. Bom... E eles fizeram lá a fotografia. Esta senhora é americana. Esta é chinesa. E estes estrangeiros são inheiros. Bah, fotografia é super simpática, não é? Agora reparem num pequeno comentário. Já viram? Como é que este indiano me está a fazer com a saudação? É meu filho. É? É meu filho. 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 É Córdoba, não é? É melhor? Portanto, mais uma vez, há aqui questões culturais que podem ser, devem ser tomadas em consideração. E quando se trata de analisar um... Enfim... Olha bem. O... Portanto, temo tudo isto em consideração podemos também ver alguns fatores que... tomando tudo isto, ter tudo isto em meio-linha, que promovem a boa comunicação. É evidente que, pois, uma coisa mais demorada, eu faria e faço a enumeração das coisas que a inibem. Que inibem, mas vou só, pelo menos negativa, nós vemos lá quais são os que inibem, os fatores que inibem. Por exemplo, o texto tem necessariamente que respeitar a estrutura lógica do raciocínio. Isso quer dizer o quê? Eu não posso estar a afirmar uma coisa na página 3 e só a justificar na página 5. Porque a pessoa entre 3 e 5 não percebeu nada. Eu tenho de ir construindo a minha argumentação, à medida que estou a dar ao leitor ou à leitora, meios de construir a sua digestão daquilo que eu quero comunicar. Portanto, eu tenho de me pôr na posição do leitor e ir construindo a minha argumentação ao ritmo da sua capacidade de digestão, de prestação e digestão. Se não, mais uma vez, eu não posso estar a dizer isto é verdade e só lá à frente é que digo porquê que é verdade. É dizer que a pessoa está patinada completamente. Ou estou a avançar com uma consequência, ainda antes de ter inumeradas premissas. Não faz sentido. Não é assim que as pessoas pensam. Informação suficiente para que o leitor entenda. É a mesma coisa? É a mesma questão. Não é a mesma coisa. Mas eu posso estar a não dar. Quando estou, por exemplo, a fazer a demonstração do tirema, eu tenho de fornecer todos os elementos que permitem chegar à conclusão. Então, se me esqueço de avançar com dois ou três, porque não estou à vontade com eles, ou eu achei que é irrelevante, que são irrelevantes, são irrelevantes para mim. E esse é o assunto. Não são irrelevantes, são irrelevantes para quem não está familiarizado com o assunto. Digamos, muitas vezes, um bom, um excelente investigador, espalha-se a comunicar com os alunos porque faz aquilo para ele, aquilo é tudo na teia, para os alunos morreram. Portanto, não dão elementos suficientes para que as pessoas entendam o que está. Portanto, tem de se prestar interesse, naturalmente, curiosidade e detenção. Isto é quase trivial, mas é bom ter em consideração a clínica em que eles são requisitos. A pessoa que está a ler tem de sentir que o texto é útil. Eu falei, não é isso é de perigo, mas estou aqui a perder tempo. Mas é qualquer coisa. A exposição tem de ser ativante, naturalmente, um estilo apelativo, digamos, claro, muito claro, conciso. Só o pormenor indispensável é que deve ser posto, pelo menos no corpo do texto. Se uma pessoa quiser avançar, depois ouvir isso de um bocadinho à frente. Se uma pessoa quiser avançar com pormenores que são, de algum modo, secundários, em relação à estrutura do raciocínio, há anexos, há sítios para pôr, há referências bibliográficas, há links, agora, para aprofundar as coisas. Nós, no corpo do texto, temos que haver apenas o essencial. São pessoas que perdem-se, perdem-se em pormenores e perdem o essencial. Muitas vezes acontece isso mesmo. O texto tem de ser vivo, essencial, em títulos e subtítulos, títulos e subtítulos. É uma coisa que eu tenho de ser, pois outros vou referir isso também. A utilização do humor é crucial, se for possível. Eu sei que uma pessoa que está a escrever a tese não deve apostar muito com o humor, se não parece irreverente. Parece irreverente. Mas, pronto, há muitas formas de... Frases curtas. Eu, daqui um bocadinho, vou, se tiverem paciência, vou deixar chegar até o fim. Isso vai avançar. Mas, eu vou-lhe dar um exemplo, que é uma frase longa, que pode perfeitamente ser dividida, subdividida em frases curtas. É simples. Mas, pronto, muitas vezes, nós fomos confrontados, se lhe diz, com textos intermináveis. Características de um bom texto científico. Ora bem, aqui, se me permitem, vamos passar para a culinária, mas só durante 5 minutos. Que é o seguinte, eu vou-lhes dar, esta sopa existe, existe. É uma sopa fria de melão com bacon. Existe, eu já a fiz e funciona. É uma sopa real, digamos. Agora, então o que é que é? Bom, a sopa tem ingredientes e tem a preparação. Os ingredientes são cubos de bacon, um melão, natas, sal que é B e açúcar quanto basta. Depois, a preparação. São duas fases. Primeiro, tritura-se o melão até ficar muito fino, junto a vocês, nada, sal e açúcar, mexe-se bem, filtra-se com o passador e coloca-se no frio livre. Enquanto aquilo está arrefecer, passa-se para o pão acertar, mexe-se os cubos de bacon, põe-se aquela coisa a lourar. Quando estiver bem louro, já entretanto o resto arrefeceu. E então, nós servimos. Servimos o melão. E põe-se os cubos de bacon por cima. Às vezes, quem põe-se um pão torrado. Ok. Também dá. Ora bem. Resultado. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que esta sopa está quase certa. Está quase bem. Mas falta-lhe um pequeno pormenor que faz toda a diferença. E o que é que é? Falta-lhe um limão. Poderia ser. Poderia ser. Mas já vai haver. Falta-lhe um limão. Falta-lhe um limão. E esse limão, se for espremido na devida altura, corta. Corta. O enjubativo. Corta-lhe um limão. Corta-lhe um limão. Corta-lhe um limão. Corta-lhe um limão. E com esse pequeno pormenor, nós temos uma receita espectacular. Uma sopa maravilhosa. Este limão, este limão, fez toda a diferença. Onde é que eu quero chegar com isto? É que um bom texto científico tem de assegurar a reprodutibilidade. A reprodutibilidade é crucial no contexto científico. Uma pessoa, quando, um leitor, quando está, um leitor, quando está, digamos, a ler um artigo científico, para que é que ele quer ler o artigo científico, ele quer ler o artigo científico, para utilizar aquilo como um primeiro passo, no qual ele precisa poder confiar, para depois construir, não é? Ele próprio constrói o seu conhecimento e sobe. Sobe no nível de conhecimento. Acrometo que, se ele não conseguir apoiar-se neste primeiro passo, este primeiro grau, ele poderá estar, pode cair, ou pode estar uma eternidade, se aconteceu-me, pode estar numa eternidade a tentar reproduzir um artigo que não é reprodutível, simplesmente, porque falta lá um limão. Falta lá um limão qualquer. A mim aconteceu-me, pode esperar, aconteceu-me, e não pensei há tanto tempo nisso, aconteceu-me que eu estava a reproduzir um cálculo numérico, em que intervinha uma constante, que na realidade não era constante nenhuma. Adaptava-se ao longo do tempo, ao longo dos resultados ela ia-se adaptando, mas foi enunciada como sendo uma constante, e com um valor inicial, e eu utilizei sempre esse valor inicial, obviamente que aquilo chegava a meio e disparava, não dava nada, não dava nada do jeito. E eu tive, passei meses à procura, depois, enfim, depois, não posso contar isso, estiveram curiosiadas, mas foi muito tempo a tentar reproduzir um texto que não era reprodutível, porque estava mal relatado, por isso simplesmente, insuficientemente relatado. Ou uma pessoa pode, por exemplo, isto é mais, o problema é ético, mas para não ser reproduzido, para não ser imitado, eu posso dizer, olha, aquilo não é um limão, é uma laranja. Depois, no fim, digo, ah, desculpa, entendei, não era um limão. Mas, já salvagordei a originalidade da minha, do meu artigo, durante o tempo que eu queria que tudo não fosse reproduzido. Há tentações a nível ético que são muito distantes, não é? A não-reportibilidade pode gerar custos enormes, humanos e materiais, a reproduzir, vão fazer como se consegue reproduzir. Outra coisa aqui, é engraçada. Oh, reparem nisto. Eu achei um pequenão, este, reparem nisto. Olha bem, isto é giro, é magia, é magia, não é? Agora, a escrita científica é todo o oposto disto. É o oposto, é o oposto. É preciso explicar como é que a palhinha foi de um sítio para o outro. Tem que ser explicado cientificamente. Não pode ser nada, pá, acredita nisso porque eu estou a alarmar ou porque eu tenho autoridade e, portanto, eu estou a dizer que é assim, portanto, tens de acreditar que é assim. É tudo menos isso, é o oposto do que é que está aí. Estava a pera outra vez para que eu trouxe. Pó. Mas é, portanto, estou a ver a ideia, não é? É todo o oposto do que é que está, embora isto seja divertidíssimo, não é? Portanto, um bom texto científico transmite o conhecimento certo, mas transmite sobre toda a forma como esse conhecimento foi construído. Em vez de enganar o leitor, o leitor tem que chegar ao fim tendo percebido como é que a palhinha foi de um lado para o outro. Isso é que é fundamental. Que ela está no outro lado e já ela sabe. É. 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 Ah, pois, mas, claro. É. É. Está aqui um livro do Lismato, se gostaria de ver. Reflete o facto do conhecimento científico não ser baseado nem em crenças, nem em autoridade, nem em convicções, nem em religiões, mas em argumentos científicos e em provas científicas. É uma coisa sólida, cientificamente sólida. Tem uma sequência lógica que é anunciada à partida, tem um pacto de leitura, que é o chamado roadmap, não é? Portanto, aqui aparece uma introdução do texto. Há um pacto de leitura. Mas, sobretudo, bem, é isto. Interessa até mais a forma como o conhecimento foi adquirido, para ir à confiança, do que propriamente a conclusão. Portanto, o conhecimento em si. Depois, é simples e claro, eu digo aqui, porém, parece que uma coisa clara não pode ser rigorosa, mas percebem a ideia, não é? Quer dizer, é simples. Um bom texto, um bom texto, tem que ser simples e claro, mas, ao mesmo tempo, rigoroso. As palavras têm de ser bem escolhidas, bem empregues. Mas, o Boreau de Preaux dizia que isso, com sua aviência, não se lhe errou. É. Se o senhor tiver as ideias claras na cabeça, consegue transmiti-las. Agora, portanto, antes de escrever uma coisa clara, é preciso ter as ideias claras na cabeça. Porque, às vezes, há textos que são altamente rebuscados, simplesmente porque o autor não consegue sequer perceber o que está a dizer. Isso acontece, não é? É maravilhoso. Mas já temos experiências de tese que isto é tão complicado, é tão... Tem a extensão estritamente necessária. Less is more. Este tempo, por exemplo, o melhor espaço de cá tinha esta coisa. Este tempo é longo, porque não tive tempo de fazer mais curto. Isto dá para pensar. A informação complementar é notas, anexos, apêndios, repensificados, como eu disse há pouco. Por exemplo, só um pormenor. Existe, muito frequentemente, a tentação de um aluno que está a fazer a tese é assim. Então, eu li tanta coisa sobre este assunto. Eu li tanta coisa, gira, que, afinal, não vou aplicar a tese. Mas eu li. É pá, se eu li, você tem que chupar com isto. Porque eu tenho que perceber que eu li e tive trabalho a ler. Portanto, você agora tem que ler também. Que é para ver que o trabalho que eu tive, embora isso não siga para nada, porque para a tese não serve. Mas eu tive trabalho a ler, portanto, você tem que ler agora também, não é? Porque eu tive trabalho. Ora bem. É legítimo a pessoa ter essa ambição. Agora, escusa-lhe, é por isso, no corpo do texto. Pode remeter-me para um anexo. E dizer assim, olha, este assunto não é tão central àquilo que nos traz aqui. Não vou utilizar este método. Mas, a verdade é que eu li sobre ele e tem coisas que são interessantes. Se quiser, se tiver curiosidade, vá ali ao anexo de alfabeto. Aprende-se no anexo. Ou no link. Locação qualquer. Não é? Agora, não está a expressar o leitor com uma coisa que não interessa. Muitas vezes acontece em testes. Sabes disso, não é? Quer dizer, olha lá, você não utilizou este método? Não, não. Então, para que é que o descarregueu? Hum... Ah! É para mostrar a que sabe. Para mostrar a que sabe. Melhor. Suscita ou antecipa em promulgação. Isto é uma coisa que nem toda a gente tem essa capacidade. Mas um bom escritor está-se a pôr no lugar do leitor e já está a ver que o leitor tem questões. Está a formular questões. Portanto, ele pode antecipar essas questões. E até, às tantas, avançar com possíveis respostas a essas questões. Mas isso... Bom, enfim, isto já dizia... Faz prova de utilidade, por exemplo. Isto em termos... Em três contextos. Se assim vai. Pois bem. Contexto de aplicação. Para que é que serve? É útil? Não é útil? Faz prova de utilidade. Depois... Faz prova de legitimação. Ou seja... É a tal história do estado de arte. Eu estou... A legitimidade do meu trabalho resulta de eu ter provado que aquela questão está bem aberta. Se eu estou a trabalhar com alguma coisa que já está resolvida, não é legítimo o resposta que eu estou a pedir ao leitor. Basta então o leitor ir à origem da resolução do problema. Até contexto de legitimação. E o contexto de inovação também. Que inovação é que é? Como é que foi obtida? A forma como foi obtida? E sobretudo, que confiança é que essa inovação inspira? Essa... Essa... Essa inovação. Que confiança é que inspira? Que é a tal história da validação dos resultados. Neste... Neste sentido. E que conclusões é que permite? E que conclusões é que não permite? Se hoje tivermos tempo... Uma boa conclusão de um trabalho de tese diz sempre aquilo que se conseguiu fazer. Mas as coisas nunca ficam resolvidas a 100%. A pessoa tem uma obrigação, uma obrigação ética e até científica, de dizer o que gostaria de ter feito e que não conseguiu chegar a fazer. Até porque isso são sugestões para trabalho futuro. Quem vier a seguir, fecha a porta. São sugestões para trabalho futuro. Oportunidades de trabalho para pessoas que venham a seguir. Ok? Portanto, a primeira parte está de novo. Embora isto pareça mais pequenino. Não é necessariamente mais pequeno. Mas tenho aqui algumas recomendações na dica prática. Tenham paciência para durar mais um bocadinho. Pode ser isso. Ok? Muito rápido. Tempo eu. A nível de memória, nós temos dois extremos. Dois extremos. É aquela fase em que eu começo já a inserir. Salenidade. Amnese. Alzheimer. Enfim. Nós esquecemos tudo, etc. E, extremo o corpo, é que esquentude, alegria, demora de elefante. E a questão que eu ponho aqui é a sério. Os jovens acham que têm demora de elefante, é melhor esquecer que não têm demora de elefante. Não têm demora de elefante. Será mais poludente, em vez de pensar que têm demora de elefante, será mais poludente tomar notas de tudo. De tudo. De tudo. Há coisas que eu estou a abordar hoje. Tenho óbvio que estava a tirar o sono. Como é que eu vou algum dia esquecer de uma coisa que me está a tirar o sono? Depois daqui a 15 dias, eu já não lembro o que é que era. De tudo. De tudo. Todas aquelas fases de trabalho que eu referi há bocado naquele slide grande, é tirar notas de tudo. Mas de tudo, de tudo, de tudo, já vou dizer porquê, para quê. Da revisão bibliográfica, dos métodos numéricos, de escrever os métodos numéricos, é informe menor que eu vou precisar disso para redigir. Depois dos aparelhos no dia, as características, quando eu precisar de ver as características dos aparelhos no dia, que eu utilizei, que eu estou a fazer. Já os aparelhos estão noutro na universidade, de servir para outra pessoa. E é lá. Tu tem que tomar nota de tudo, 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 com os resultados, é informe menor. Mas vale deitar fora coisas que são acessórias, do que não ter o essencial que me esqueci de apontar. Mas tudo, tudo, absolutamente tudo. E reparem, até pode ser notas horários, seja lá o que for. Eu tenho é que tomar notas, 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 notas. E isto é profundamente útil, indispensável. Porquê? Eu referi há pouco no título a folha em branca. Toda a gente conhece o síndrome da folha em branca, mas já é um síndrome que existe. Existe rival médicos. Há uma pessoa que está-se à folha, o que é que eu faço nisso? Como é que eu vou fazer isto? Pois bem, tenho aqui duas sugestões. Primeiro é não entrar em pânico, digamos, não é? Porque isso não serve nada. Tudo tem uma solução. E depois, tudo tem uma solução, é melhor nunca desistir. Fazer com isto que está aqui assim, não larga, não larga, não larga, nunca desiste, certo? Ok, bom. Ora bem, encarca do como é que eu proponho que se acabe a folha em branca. Isto é uma coisa que pode ser útil, talvez. Quando nós vamos ao supermercado, nós nunca temos problema da folha em branca, nem da intimidação. Porquê? Porque temos uma série de notas na cozinha, depois pegamos aquilo tudo, metemos no bolso, ou colamos numa folha em branca, e vamos ao supermercado e vamos fazer tick the box, tick the box, tick the box, tick the box, manteiga, teatro, não é? Iogurtes. E as pessoas estarem aí e dizem isto, esta folha em branca, para ele o supermercado nunca foi dominante. Então porquê que há de ser por uma tese? Pai, se eu tenho as notas, as notas, as notas, então eu vou com elas à folha em branca. Pai, aqui uma, e aqui mais outra, e aqui mais outra, e aqui mais outra, e aqui... Olha a folha a deixar de estar em branca. E aqui mais outra, 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 e mais outra, e mais outra, e mais outra... Bom, e o que acontece é que, às tantas já tenho aqui uma série de notas. Não, não, não. E as notas, as notas não são necessariamente todas sobre o mesmo assunto. Ok, então se calhar em vez de estar em humildade por uma folha em branca, eu vou, mas é recorrer a mais do que uma folha em branca, que é para pôr estas, esta e esta e esta dizem respeito à mesma coisa, é um capítulo. Esta e esta e esta dizem respeito à mesma coisa, é outro capítulo. Eu vou agora, pego-na-las todas, mas depois vou começar a separá-las, e divido-las por secções, porque, às tantas, eu já tenho a estrutura mais ou menos feita, porque estivem simplesmente a colar notas e depois a alterar a ordem das notas. Há software para isso, mas, portanto, isto pode ser uma coisa, ok? Bom, e por exemplo, estas notas, e agora uma pessoa pode dizer, ok, mas com as notas eu faço a tese... Não necessariamente, quer dizer, não... reparem, se eu considerar o edifício da escrita, eu acho que estava a inspirar todo mundo, isto são as notas, isto são os tijolos da escrita, são as notas, notas soltas. Para as notas soltas, se eu mandar aqui um piparote neste muro, isto esmaralha-se tudo, não é? É óbvio. Portanto, há aqui qualquer coisa que falte, e o que é que falta? Falta cimentar as notas. Há o cimentar. Olha aqui o cimento a surgir. É o texto. Ok? Portanto, se eu utilizar o texto para cimentar as notas, eu passo a ter uma escrita sólida e consistente. Essa é a função do texto. Agora, o texto, a escrita científica, não é, não é um romance, não é poesia. É... tem que ter um estilo simples, claro, rigoroso, escorrente, digamos, a gravar a voz dela. O tempo funciona como sendo linear, ok? Não há flashbacks, nem flash-forward, isso não entra aqui. A imagem, penso eu, é muito interessante da corrida das estafetas. Este homem não pode arrancar a corrida dele sem receber o testemunho do que estava a correr anteriormente. Ok? E esta interligação funciona a nível macro. A nível macro, que são os capítulos e secções. Funciona a nível meso, que são os parágrafos. E funciona a nível micro, que são as frases. Tudo isto está aplicado entre si. Reparem neste texto, assim, muito rápido. Se conseguirem fazer um exercício de leitura, eu posso garantir que isto existe. Isto faz parte da área da república, este texto. Isto está identificado como tal, ou eu tenho identificado no livro. Isto é simples... E eu não contesto... Eu, pessoalmente, eu não contesto a legitimidade do que é que está escrito. Só que não entendi nada. E tenho a certeza quase absoluta de que quem está dentro desta sala não há ninguém que tenha atendido. Mas isto... Se você é aqui uma pessoa de direito, se calhar não entende. Ou se tiver duas horas a pensar. Eu senti-me mais como este amigo. Ok. Portanto, digamos... Uma preocupação. Uma preocupação. Respeito o tempo. Portanto, a preocupação global leva a pessoa a colocar-se num lugar do leitura. É tal história dos referenciais. Respeitar o tempo. Não é? Tem que ser claro. Leitura fácil. Será que o leitor precisa mesmo de toda esta informação? Ou não precisa? Concentrar na informação mais importante. O que é que eu quero que o leitor saiba depois de ler? Pois. Respeitar a cultura. Aquela questão que estava há bocado a referir. Um estilo simples. Promove a abrangência da leitura. Promove até o espírito de equipa. Porque senão uma coisa muito complexa pode até ser ambígua. Ou que é corretíssimo. Mas pode ser ambígua. É como que convém conhecer o público a quem nos dirigimos. É. Cá está. A colaboração e equipa é promovida. É uma... Se uma pessoa utilizar acrónimos. Acrónimos. Eu tenho-lhe explicitar. Alguma vez as pessoas não entendem. Não é? FCT. Não posso escrever FCT. E a primeira vez tem-lhe especificado. Terminologia especializada. Só que se for necessário. E então só aquela que é necessário. Pessoas é que não sejam. Mas só aquela que é necessário. Para impressionar nunca. E num artigo de divulgação científica. Então de forma absolutamente... Nunca. Se eu utilizar termos técnicos. Tenho de explicar qual é o significado deles. No início. Não é? E por último. Respeitar. Em termos do leitor. Respeitar o interesse do leitor. O leitor tem as suas próprias motivações. Se eu estiver a impor-lhe um texto. Que ele acha que não tem lucro nenhum. Estar ali. A fazer um esforço de leitura. Para que é que ele há de estar ali? Portanto. Desliga. Não é? Aqui já. Como nós. Aparecem. Dirigir-se à inteligência do público. Portanto. Digamos. Quer dar argumento. Decorre do argumento anterior. E parparo ao argumento seguinte. A emoção do público. É uma coisa que é importante. Que é utilizar exemplos do cotidiano. Por exemplo. Mais uma vez. Um programa ao almoço. Se for possível. Tocar o público. Surpreender. Um discurso empático. Esta teoria abstrata. Eu estava a dizer. Aquilo que lá está escrito. Com certeza que está certo. Não é? Agora. Certo para quê? Para muito pouco. Eu sei para que é que certo. É para dar dinheiro aos advogados. Que depois vão ser contratados para as coisas. Mas. Não é essa a função de uma escrita científica. Não é? Portanto. Distração e indiferença. É tudo o que nós queremos. Por último. Por último. São. Dois ou três portugais para a fase escrita. Eu. Como digo. Isto está desenvolvido no livro. Mas aqui. Não quero estar a atenção. Estão a dizer. Mesmo. 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 A corrente. Uma redação. É um pequeno projeto. Portanto. Eu tenho. É a nossa ideia das notas. Não é? Tem que poder organizar as notas antes de fazer o que quer que seja. Mas. Se se tratar de ler no espírito. É. 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 É muito importante saber se eu me estou a dirigir à revista. Que eu quero subter uma revista. Publicar. É muito importante. É óbvio. Se não. que fica. Combinário. É descuído a partir de. Saber se aquilo o que eu estou a escrever se enquadra no domínio temático da revista. Se não. É óbvio. Excluído. Mas ter um valor. Ter uma noção de um valor daquilo que nós escrevemos. Quer dizer. O valor da investigação que eu fiz. Por exemplo. É. Se for. É preciso ter alguma. Algum bom senso conciliando. Por um lado a ambição. Por outro lado o realismo. Se eu quiser, eu quero publicar uma revista que tenha muito impacto, mas se eu tiver um artigo que tem, digamos, um mérito científico, mais ou menos, e quiser publicar aquilo na Nature, nunca vai ser publicado, portanto estou a perder tempo. A verdade é que também, se tiver um artigo muito bom e quiser a todo o custo ter a certeza de que ele é aceito logo ao fim do mês, posso estar a publicar alguma coisa e depois ninguém vai ler. Portanto, há que ter, digamos, uma consciência do valor do artigo e dirigir para uma revista que tenha um fator de impacto proporcional a esse valor. Escrever como fala e depois aprofundar um pouco a forma, o estilo, títulos e subtítulos são particularmente úteis, rigor linguístico é muito importante, quer dizer, ter algum tempo, muito cuidado mesmo, reparem, esta coisa, este, estão a ver, já estão a adivinhar, não é? Se eu, se esta figura, se esta vírgula for omitida, o resultado é que este comensal foi transformado num canibal, não é? E basta omitir uma vírgula, portanto, por vezes, por vezes, esta, a formatação do texto, seja qual for, a formatação escolhida tem que ser uniforme ao longo do texto todo, estou aí extremamente rápido para não estar a pensar, está aqui, está quase a acabar o texto. Utilizar, neste momento já não há desculpa para haver gralhas, é só mesmo por falta de cuidado, não é? Porque o, 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 o corrector de texto, detecta uma coisa destas, imediatamente põe uma coisa vermelha por baixo, portanto, eu não, não entendo muito bem, que não se, verificar a apresentação geral, por exemplo, típulos, enfim, de páginas, coisa que dá um aspecto enorme, as páginas não sequenciadas, sei lá, por exemplo, figuras com a logenda escrita em inglês, quando segundo o resto do texto é em português, assim, muita coisa desse género, falta de cuidado, dar a ler a um amigo, é muito bom, porque o amigo pode fazer perguntas que nem sequer passavam pela cabeça sobre uma pessoa que não seja especialista em cada matéria, e, 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 crucial, crucial, muitas vezes não é respeitado, é dar a ler a orientador, antes de sobreter-te. Não, é que, pois, é isso, claro que o leitor, o orientador lava as mãos, mas a verdade é que isto é uma coisa que tem que ser, isto é uma forma de responsabilizar-me sobre a habilidade. Pronto, quer dizer, vamos avançar, por exemplo, ah, aqui uma coisa que eu gostava ainda assim, não usar abreviaturas, porque é informal demais, eu tenho aqui um exemplo, usar abreviaturas, é um estilo informal, ok, para notas e-mails ou mensagens nas redes sociais, porque é muito mais chique, portanto, mais rápido, mas isso não é aceita a escrita científica nem pouco, mais ou menos, digamos, escrever desta forma o texto científico, dá para nós as pessoais, mas não dá para publicar. Utilizar sempre um bloco de notas, fazer backup regularmente, porque o computador, como sabem, o mundo dos escritores de 20% em duas partes, aqueles a quem já ardeu o disco duro, e aqueles a quem ainda não ardeu o disco duro, portanto, o melhor é fazer o backup, é mais por dentro, não é? Frases, pelo menos, aqui é o que eu estava a dizer, parágrafos com não mais de 5 linhas, frases articuladas, ajudam, é tal história, frases articuladas, Há muita coisa a dizer sobre isto, mas pronto, é bom saber. Há um exemplo, não, há um exemplo de... Eu tinha aqui um exemplo, eu tenho vários exemplos sobre tudo isto, nós podemos remeter para... Eu, por exemplo, tenho aqui um exemplo, por exemplo, a ideia chave, uma frase deve figurar no final, e é uma ideia chave por frase, porque o leitor perde-se, e porquê que a ideia chave deve figurar no final? Porque o final é o que fica na memória mais facilmente. Então, o início da frase deve ser utilizado para fazer a ligação com o que vem de trás, e o final da frase é a conclusão que se pretende que fique no ouvido do leitor, ouvido ou na memória. Por exemplo, repare-se, o processo é sustentável como se prova pelo conjunto de razões acima preferidas. É mais eficaz dizer, este conjunto de razões, portanto, faz a ligação com as razões que foram apontadas, prova que o processo é sustentável, não tem que ficar na memória, o processo é sustentável, é isso que eu perco. Mas, há vários exemplos deste jeito, eu vou dar aqui um exemplo, olha, cá está, esta, eu penso que isto aqui assim, há uma tendência, então em português é tramado, não é? Nós temos a tentação de fazer prazo de sair nós, eu dou aqui um exemplo. Nos últimos dias tenho trabalhado muito, felizmente, com resultados encorajadores, para os primeiros cinco meses, hoje tem a precisar de sair, passear, e a revisão biológica até para agarrar-se um pouquinho, já é que tem dinheiro, não se tem a só arranque-los, para as próximas 24 horas, portanto, já decidiram, a linha para a praia, arrumam-se por lá, porque todos não conseguem usar o parque, têm convidados para jantar, e o que disse, eu cozinhei. Isto é um bocadinho possível, de tragar. E não tem nada de científico. Mas isto acontece em todos os jornais, quase todos, e diariamente. Uma frase que começa por i, começa por mais, começa por portanto, começa por sentindo que, ela, se estiver muito grande, pode ser cortada. E começa-se outra frase, a i, nesse i, numérico, portanto, rapaz, nos últimos dias tenho trabalhado muito, felizmente, com resultados encorajadores, ponto. Mas, é outra frase, é outra, é outra, sinto que me exaustem, apesar de sair, passear, ponto. A revisão biológica até parece um público, dois pontos. Analicia-se ao radioso, 4.74 horas, parágrafo. Portanto, cá está, portanto, se estiver portanto, nada custa, portanto, está decidido, amanhã vou a praia, ponto, almoço por lá, aproveito o dia todo, ponto. Mas não preciso regressar tarde, porque tenho convidados para jantar e para notícia, não é muito dinheiro. Isto, consegue-se ler, isto é uma sécula. Porque uma pessoa está a acabar de ler e dizer, não sei, mas como é que começou. É, palavras síntomas, revir, dar, tudo, tudo, para tudo isto, eu tenho exemplos, se quiserem, porque, agora vou saltar, que é para, isto é praticamente interessante, é evitar aqueles termos que são bombásticos, mas que não têm nada de científico. Dizendo, acreditamos, muitíssimo, parece, talvez, péssimo, péssimo não ter o científico. Não inspira, não os antigos. Péssimo, 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 péssimo. Lerem voz alta, ajudar o ritmo e pontuação, substituir substantivos por verbos. Agora, isto é o final. Recordem nesta, nesta, na potência desta imagem. E nesta. E nesta última, que é quase como verde. E que é o fundo. O que é que estas figuras têm de comum entre si? Têm o poder da imagem. Ora, quando nós estamos a falar de escrita científica, é crucial não subestimar o poder da imagem, portanto, recorrer à imagem sempre possível. O poder sugestivo dos auxiliares visuais, esse que pode ser filmes, pode ser, mas, normalmente, são imagens. Imagens, gráficos, etc. Portanto, diagramas, gráficos, péssimo, seja lá o que for. Eu acho, eu acho este diagrama de ver, sobre a sustentabilidade, eu acho que é extremamente expressivo. Eu, se quisesse descrever, se quisesse descrever este diagrama, por palavras, nunca mais teria isso aí. E o conceito de sustentabilidade, é a reunião desta coisa toda. Por sua vez, vem da vida e vem da terra. E se nós repararmos, o equitável é a reunião social com o económico. E, por outro lado, o suportável, é a reunião social com o ambiental. Quer dizer, mas tudo isto, de uma vez só, está neste gráfico. deste diagrama. Bom, por último, notas conclusivas, que às vezes esteja ao fim. A escrita científica, nesta pequena sécula que eu lhes preguei, foi encarada, enquanto processo de comunicação, e depois também, no exercício cotidiano, que foram os três sugestões. Uma ou três podem arrasar um excelente conteúdo. Nunca subestimar o tempo necessário à escrita. Isto é um grande erro, infelizmente, que se subete muito frequentemente. Escrever é uma atividade contínua. É um prazer. Nunca é uma coisa como este, o que passou, digamos, é muito fácil, se estiver desesperado com a falta de tempo, perda para a ciência, e, portanto, uma urgência de última hora é sempre de evitar, naturalmente. Pode ter conclusões. A ciência é legitimada por dados e argumentos científicos fortes, cabe à escrita científica, transmitir essa legitimidade. E depois, não envolve ciência, mas também envolve ática, a arte de comunicar, essa ciência. Eu tenho aqui esta figura, que também faz parte do livro, ela diz o seguinte, um guia de boas práticas, pode ajudar, seguramente, mas nunca substitui a bagagem cultural. Quer dizer, não é por um facto que uma pessoa lê um ísito, desde que com meio a dúzia de páginas, de repente ficasse a ver escrever, porque não é o autor. Portanto, digamos, alguma cultura livre, ou seja o que for, dá outros horizontes que a ausência de cultura não dá. Está isso aí, vai fugir. E, por último, um último requisito, quando está tudo finalizado, é, naturalmente, celebrar. Muito obrigado. A sua questão, e agradeço por tê-la formulado, a sua questão trata-se em entender como formular a questão. quais os critérios, digamos, a medida é que, por um lado, eu não vou eleger como tema central ao meu trabalho uma questão que já esteja respondida. E, nesse sentido, permita-me que faça só um parênteses, é que a questão pode ser resolvida durante o meu trabalho de tese. E, portanto, é sempre importante ir atualizando a leitura do Estado de Arte, porque pode ter havido alguém que faça um trabalho em paralelo com o meu. E que, quando eu vou defender a minha tese, esqueci-me de atualizar a revisão bibliográfica e não me dei conta de que alguém trabalhou sobre o mesmo assunto e, portanto, resolveu o meu problema. E alguém do Júlio pode dizer que, sei lá, mas você já leu o trabalho daquele senhor e não sei o quê? Está a ver a ideia? É uma situação incómoda que pode ser imitada se nós formos atualizando a nossa revisão bibliográfica. Mas isto não responde a sua pergunta. O que responde é o seguinte. Primeiro, eu não vou, seguramente, resolver uma questão que já tenha aparecido como resolvida na revisão bibliográfica. Estamos de acordo. Agora, há duas, dois requisitos, a meu ver, que devem imperar na escolha, na seleção daquilo que eu chamei aqui a minha questão, a questão que eu vou resolver. Uma delas é o meu próprio bom senso. É ter a intuição de que eu não vou resolver o mundo todo e esta questão pode envolver inúmeras subquestões em relação às quais eu já não tenho tempo de abordar de forma, digamos, abrangente e exaustiva. Uma questão pode esconder várias questões, um bom bom pode esconder várias outras. Portanto, eu tenho que ser realista, eu tenho que ter bom senso, eu, candidato. mas aqui é muito, muito, muito importante a experiência, o bom senso e a experiência da supervisão científica. Porque a supervisão científica tem uma perceção do trabalho que vai dar resolver esta questão e pode dizer é pá, não vá por aí que você não tem tempo. Ou então, não vá por aí porque isso não é suficientemente ambicioso e você tem capacidade de fazer um trabalho melhor do que simplesmente responder a essa questão. Faça uma questão um bocadinho mais abrangente. Mas é muito frequente que nós até fazemos avaliações de Energy for Sustainability e aquele curso fazem, eles fazem apresentações dos trabalhos a meio do período de elaboração. E muitas vezes nós vemos que pá, você está aproximado-se do fim e não só vai a meio da questão. Ou então, essa questão já está resolvida e você tem capacidade de fazer uma coisa muito melhor. Portanto, há que a supervisão. Se o supervisor for bom no sentido global do termo, é competente, é disponível, é presente e está atento a si. Ou seja, estuda-o como potencial científico mas também como pessoa. Estuda-o, conhece-o, é próximo, há proximidade, é muito importante a proximidade. Não estou a dizer proximidade, não é um amigo íntimo, mas é um amigo. Alguma forma de proximidade é muito importante. Porquê? ponderados todos esses fatores, a supervisão sabe dizer-lhe, é realista e por aqui corresponde ao seu que você vai fazer um bom trabalho. Outra coisa até, nós aqui, neste laboratório, temos condições para resolver esse problema. Ou então, não vá por aí porque nós não temos material, não temos material, não temos laser, nem temos dinheiro para comprar um laser porque para os seis meses que possa ser tempo de ser teste, não temos tempo para comprar. ou arranja aí o outro laboratório que lhe empresta um ou nós não temos tempo. Então, se você precisa de uma laser, o que vai fazer? Não. Escolha outra questão. Está a ver? É o seu consenso e é crucial o contributo da supervisão. Estão aqui pessoas que têm, este senhor foi meu professor, estão aqui pessoas que têm experiência de orientação de teses e muita vivência, muito mais do que eu. Eu pedi, resumidamente, que se tiverem alguma coisa a acrescentar, acrescentem. Efetivamente, quando nós estamos a fazer um processo de investigação, há sempre graus de liberdade que nos permitem ir por aqui, por ali ou por lá ou a própria condução da investigação nos leva para vias que, de alguma forma, podem tender a afastar-nos da intenção inicial que é responder a esta questão. Por isso, agora, a meu ver, mais uma vez, é bastante um consenso e também a intervenção da supervisão é crucial. Porquê? Porque se eu estiver a afastar-me ligeiramente, isso é perfeitamente legítimo, faz parte da investigação. Se eu estiver a afastar-me muito a tal ponto que já nem sequer consigo respeitar o título da proposta de investigação que foi aprovada pela Comissão Científica, há isso aí, atenção, divergir demasiado. Estou a entrar noutra questão. Dessa forma, é muito interessante procurar divergir certo, certo? Não respeitar cegamente o que se propôs fazer no início através desta hipótese de trabalho, não respeitar exceitamente, tem processo de investigação e processo aberto, mas, ao mesmo tempo, ter a noção de que dispersar demasiado é perigoso. Há uma forma, no final, que faz o balanço das contas, que é, na conclusão, uma boa conclusão, começa por dizer, o meu tema era este. Segundo ponto, será que eu abordei de facto o tema? Fui mesmo ao tema? Resulto, fui, abordei esta questão? Terceiro ponto, encontrei respostas para esta questão? Quarto ponto, quais foram elas? Quinto ponto, são generalizáveis? Sexto ponto, são úteis? Sétimo ponto, foram as conclusões completamente exaustivas, ou seja, conseguiram resolver a 100% a questão que eu tinha formulado? Normalmente, a resposta a essa última questão é não. Então, terminou a primeira secção da conclusão e começa a segunda secção, que é, sugestões para o trabalho futuro. A dizer assim, eu gostava de ter ido ainda mais além e de ter feito isso, porque as próprias conclusões a que eu cheguei suscitaram novas questões que eu já não tive tempo para resolver, mas que surgiram vivamente para que quem vier a seguir se me dure-se sobre elas. Ou se me derem a minha oportunidade, eu próprio, o candidato, a continuar este trabalho, quer dizer, não sou assim, mas, não. tenho que ler a consciência porque se discutir isto como uma pessoa de letras, eu não vou dizer que estás par. Não, outra pergunta. É arrogantemente par, mais é possível. Imagina, eu vim porque eu sou um nome de História. Ah, a maioria. Nada disso foi útil. Eu posso dizer que de regra geral é quase isso aí. Pelo menos é o que eu pudei fazer, mas não é. História é o exposto, é o que aconteceu. História é o que aconteceu. Descobri o que aconteceu, há interligação. Há muitas pessoas que dizem, eu não tenho capacidade para ser, para trabalhar sobre História porque não tenho memória. Ora, é tudo o que se não perde. O que se perde é que haja capacidade de interligação para perceber que os assuntos é como a escrita da estafeta. Os assuntos são todos interligados e há consequências que são originadas pelas causas. Mas eu acho tal vez a grande diferença não seja entre esta área e a História muitas vezes entre as diversas áreas que existem na História. Porque quem faz História da cultura e da mentalidade tem uma metodologia de trabalho bastante diferente do que a História que faz História porque o que dá muito o social, por exemplo, para morar. a História é uma metodologia que é uma metodologia pois já é. Eu não queria estar a meter-me nessas áreas porque há que ter alguma humildade e consciência das limitações atualmente. Mas eu vos juro. O que está a dizer é o que é para a gente. Quem sou eu? E percebo singindo a estas áreas da ciência a palavra parece que eu disse e como não se entende. E noutras áreas é justamente necessário nós colocarmos que aquilo é o que aparenta mas há uma afirmação que é assim. Mas tem o parece. Ah, sim, sim. Percebo, percebo, percebo. Ainda assim o nosso, digamos a nossa argumentação científica ainda que científica é uma construção de conhecimento que parte daquilo que nós dizemos são os dados objetivos. São os dados. Por exemplo, nós estamos a fazer uma experiência e temos dados fazemos a experiência e partimos desses dados com observação. Agora, a própria observação pode ser subjetiva. Há muita, há muita, mesmo fazer uma estatística sobre aquilo que eu obtenho objetivamente a perceção daquilo que eu obtenho pode ser subjetiva. A própria o raciocínio lógico que permite passar dos dados como fonte partida até às conclusões o próprio raciocínio lógico é baseado em teorias. Essas teorias podem ser discutidas. Quer dizer, há que ter ainda assim com esta coisa toda a humildade de dizer eu citava um aluno meu de mestrado Rui Correia que fez uma citação no início da tese e que dizia assim dizia uma coisa que eu achei tão giro que eu disse olha, você esqueceu-se só de pôr o autor eu disse só que estou o autor estou eu ele diz o seguinte no essencial engenharia é erro tudo o que fazemos é errar cada vez menos. Então já é? Errar melhor. Errar melhor. Não, eu fiquei que me ouvir eu fiquei que me ouvir todas escondidas. Deve ser assim. O senhor ainda vai voltar a lágrima do governo do governo do governo do governo do governo do governo